Oi pessoal, tá começando mais uma Agenda Maricá e nessa sexta-feira tem continuação do Festival de Verão. Pois é, vai rolar shows da banda Maneva e Mariana Cunha. É lá na Rua 13 da Barra de Maricá. Neste sábado, a lona Marielle Franco, que fica aqui na Barra de Maricá e está bem aqui atrás de mim, vai receber a eleição da Corte do Maricarnaval 2020. A festa vai contar ainda com shows de Mariana Cunha e das agremiações Camisa Azul e Branco e Inocentes de Maricá. E também no sábado começa o Carnaval das Crianças. Então mamães, separem as fantasias que a folia da Praça do Saber chega na Praça Cônigo Batalha a partir das 10 horas da manhã. E no finzinho da tarde também tem teatro popular na Praça do Ferreirinha, lá em Itaipuassu. Itaipuassu que também vai receber o Festival de Verão com apresentações de Mariana Cunha, Jô Borges e Tony Garrido. Itaipuassu, tô chegando com som, todo mundo na felicidade pra curtir a sonzeira. Vamos nessa, é muita alegria, vamos juntos. E domingo é dia do projeto Roda de Samba com Claudinho Guimarães. Vai acontecendo a lona Bete Carvalho, lá em Itaipuassu. Já o Festival de Verão continua, só que dessa vez em São José, com shows de Jô Borges e Bruno Berne. E na Orla de Guaratiba, os shows vão ser da banda Tô Querendo, Danilo Fadu e Tiago Dantas. E o Agenda Maricá fica por aqui. Não se esqueça de curtir as nossas redes sociais pra saber tudo o que acontece na cidade. Porque se é de Maricá, é de todos!